Saudade vem, saudade passa E eu não vou me arrepender É lembrança que dói, que machuca, maltrata Tenho tantos motivos que me remetem a você Saudade vem, saudade passa E eu não vou me arrepender É lembrança que dói, que machuca, maltrata Tenho tantos motivos que me remetem a você Passei por tantas intempéries Até o sol abrir e brilhar Feita, desfeita, alma no copo, copo na mesa Trazendo a certeza Devo sorrir pra não chorar É, o peito vazio carrega por dentro Um sofrimento de parar o tempo É, o nosso romance nasceu com defeito Sujeito suspeito Eu que custei acreditar Saudade vem Eu não vou me arrepender É lembrança que dói, que machuca, maltrata Tenho tantos motivos que me remetem a você Passei por tantas intempéries Até o sol abrir e brilhar Feita, desfeita, alma no copo, copo na mesa Trazendo a certeza Devo sorrir pra não chorar É, o peito vazio carrega por dentro O sofrimento de parar o tempo É, o nosso romance nasceu com defeito Sujeito suspeito Eu que custei acreditar É, o peito vazio carrega por dentro O sofrimento de parar o tempo É, o nosso romance nasceu com defeito Sujeito suspeito Eu que custei acreditar Para, 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 para sensual É, o nosso romance nasceu com defeito É, o nosso romance nasceu com defeito É, o nosso romance nasceu com defeito